Gente, o Playstation 5 da Sony tá incrível! Com ele você vai curtir a nova geração de games de uma maneira nunca vista antes. Quer saber todos os detalhes? Então, vem comigo! Quando o vídeo demo do novo motor gráfico do PS5 foi apresentado, todo mundo ficou de boca aberta. Isso porque o novo motor é capaz de rodar jogos com níveis de iluminação e detalhamento nunca vistos antes, onde cada raio de luz é simulado individualmente. Gente, as imagens são simplesmente cinematográficas. Pra se ter uma ideia, nessa cena aqui estão sendo renderizados 16 milhões de polígonos sem nenhuma dificuldade, gerando uma imagem com sombras e reflexos incrivelmente realistas. E se essa foi uma prévia, imagina só o que vem por aí depois do lançamento de novos jogos. Eu tô ansiosa, e vocês? Entre os títulos já anunciados estão o novo Homem-Aranha, Horizon Forbidden West, Godfall, Returnal, FIFA e NBA 2021, Demon's Souls, além de muitos outros. E toda essa potência é possível graças à integração do super processador da GPU e do SSD de altíssima velocidade, que permite que os jogos sejam carregados quase que instantaneamente, possibilitando assim o desenvolvimento de jogos que que antes seriam impossíveis de serem criados. Ah, e o sistema ainda é compatível com jogos do PS4 e tem capacidade pra rodar jogos em 4K com suporte a HDR e saída em 8K. Sem falar da taxa de 120 quadros por segundo com atualização de até 120 Hz, o que garante imagens fluídas como essa daqui. Demais, né? Mas lembrando que sua Smart TV também precisa ser compatível, tá? E olha, o controle também tá bem diferente, viu? E, claro, muito melhor! A vibração está ainda mais precisa e simula diversas sensações no controle conforme cada situação ou ambiente do jogo. Já os botões L2 e R2, agora, oferecem uma resistência variável. Ou seja, ficam mais leves ou mais pesados dependendo do golpe ou o tipo de pista que você estiver correndo. Muito legal, né? E fique ligado porque os jogos com a tecnologia de áudio 3D vão deixar a maratona de jogos ainda mais real, com sons vindos de todas as direções, seja no fone de ouvido ou nos alto-falantes da sua TV. E, gente, lembrando que o PS5 está disponível em duas versões com todas essas vantagens aí que eu falei. Além da versão convencional com leitor de mídia física, ele também pode ser adquirido na versão apenas para jogos digitais. Adorei! E aí, gostou? Me conta, o que achou do novo PlayStation 5, hein? E, olha, aproveita também pra se inscrever no meu canal e ficar ligado em todas as novidades que vêm por aí. Tô te esperando por lá!